Esse negócio de eu botar jogo de luz no púlpito, jogo de luz, mas pintar a igreja de preto, de branco, de azul, de amarelo. A gente tem tentado enfeitar a igreja de tantas formas pra ganhar os jovens. Vamos deixar a igreja preta e com luzes bacanas. Vamos deixar isso aqui parecido com algo que eles vivem. Ontem vi um reels, uma cantora, uma adolescente, bem conhecida no meio gos, criticando a igreja da parede preta e ela fala assim, abre aspas. Muitas igrejas estão pintando a parede preta e colocando show de luzes pra parecer com o mundo. Pessoas que tem um testemunho questionável, querendo questionar sobre quem está edificando vidas e batizando, e curando, e libertando. Mas sabe o que é interessante? A gente está num momento em que qualquer um pode falar o que quiser. Trago para vocês mais uma forte pregação do pastor Ozeal Gomes da Assembleia de Deus, que sem dúvida vai te esclarecer e muito no vídeo de hoje. E quero começar com uma pergunta. O que você acha das igrejas que utilizam da cor preta em suas decorações, bem como o jogo de luzes e etc? Deixe aqui a sua opinião nos comentários. Pessoal, antes do vídeo de hoje, quero te deixar conectado com essa notícia que circulou recentemente nas redes sociais. A cantora gospel Isadora Pompeu faz críticas duras contra igrejas que usam essas estratégias para conseguir público. No entanto, ela foi cancelada pelo pastor André Fernandes, da Igreja Batista da Lagoinha, que discordou totalmente. Eu vou deixar aqui, pessoal, um trechinho para vocês desse episódio. E na sequência, a explicação muito forte sobre esse assunto tão polêmico, traga pelo pastor Ozeal Gomes da Assembleia de Deus. Então fica comigo até o final, deixe a sua opinião nos comentários e o seu like nesse vídeo. A gente tem tentado enfeitar a igreja de tantas formas para ganhar os jovens. Vamos deixar a igreja preta e com luzes bacanas. Vamos deixar isso aqui parecido com algo que eles vivem. Mas pense comigo, se eles quisessem viver da mesma forma que vivem no mundo dentro da igreja, não procurariam a igreja, permaneceriam no mundo. Então a igreja não precisa de modernismo, a igreja não precisa de luzes, a igreja não precisa de palcos. Ah, Isadora, está se contradizendo, olha como é a tua administração. Não, a gente pode ter, pode, mas não é disso que a gente precisa, não é isso que vai mudar as vidas, não é a luz que vai mudar as vidas. Ah, o jovem só vem se tiver luz, o jovem só vem se tiver a luz apagada. Irmão, não, não é isso que muda uma vida, o que muda uma vida é um coração fervoroso e um olhar que chora. Eu não posso negociar o que está escrito na palavra de Deus. A nossa maior preocupação está em sermos aprovados e isso não está certo. Ontem vi um reels, uma cantora, uma adolescente, bem conhecida no meio gó, criticando a igreja da parede preta e ela fala assim, abre aspas, Muitas igrejas estão pintando a parede preta e colocando show de luzes para parecer com o mundo. Mas a gente não precisa parecer com o mundo para atrair essa geração. Porque se o mundo quisesse estar nas boates, eles não viriam para a igreja, eles ficariam lá. Mas hoje a gente fala, uau, meu Deus, muito bom o que você falou, concordo com tudo que você disse. Eu falei, é interessante, pessoas que não constroem igrejas opinando sobre igrejas. Pessoas que têm um testemunho impressionável, querendo questionar sobre quem está edificando vidas e batizando, e curando, e libertando. Mas sabe o que é interessante? A gente está num momento em que qualquer um pode falar o que quiser, e tem muita gente parando para ouvir quem não tem nada para falar. Quando a gente traz a igreja para dentro do mundo? Quando pastores sem caráter ministram sobre Jesus? Quando pastores não são homens de uma só mulher? Quando a gente celebra o divórcio ao invés da renovação de aliança de casamento? Quando a gente transforma o reino de Deus num comércio? Quando a gente traz o mundo para dentro da igreja? Quando a gente perde a pureza, o temor? Irmão, o mundo dentro da igreja nunca foi sob a cor de uma parede, isso é futilidade. Então se pintarmos de branco somos mais santos, e se apagarmos as luzes de palco somos agora mais maduros. Assim como a ausência disso não significa santidade. Mas onde eu quero chegar? Eu quero chegar num ponto. Tem muita gente que não construiu nada, que não gerou nada, que não edifica em nada, dando uma opinião. E o problema é que tem muita gente parando para ouvir quem não tem nada para falar. Se a gente não estiver bem firmado, fundamentado, seremos levados por todo vento de doutrina. Qualquer opinião de um artista gospel parece que é um fundamento da fé, não é. Eu conheço o bastidor de alguns deles, eu conheço a vida de alguns deles. Tem pregadores e cantores que estão 30 dias por mês na estrada. Como alguém consegue manter um casamento saudável se nunca está junto da esposa e dos filhos? Alguém consegue ensinar os filhos sobre Jesus se 25 dias do mês está ensinando alguém da igreja sobre ele, irmão? A gente precisa para valorizar mais a igreja local, pastores locais, líderes locais, líderes de GC, líderes de ministério. Pessoas que gastam a sua vida muitas vezes sem serem vistas, sem serem notadas. Você está comigo? O futuro dos evangélicos no Brasil ou no mundo, o que determina o futuro de uma igreja? Alguém diz assim, se a Assembleia de Deus não modernizar, ela vai ficar para trás. Por exemplo, nós não somos contra a modernização para o bem. Antigamente nós sabemos que ninguém usava bateria, mas não usava porque nunca teve na Bíblia. Não usem bateria no cu. Era ensino de pastor, ensino dele mesmo, da cabeça dele, não tem na Bíblia. Agora, o simples fato de eu botar uma bateria na igreja para segurar jovens, bateria não segura jovem na igreja. O simples fato de eu colocar cantores para cantar uma hora na igreja, para segurar jovem na igreja, não segura jovem na igreja. Os que vão estar no louvor, você segura eles, mas na hora que não botar ele no louvor, ele sai da igreja. Esse negócio de eu botar jogo de luz no púlpito, jogo de luz, arrancar a mesa daqui, tirar a cadeira e deixar só um aqui, isso aqui não sustenta ninguém na igreja. O futuro da igreja não é isso, gente. Não sou contra quem faz. Pintar a igreja de preto, de branco, de azul, de amarelo. O problema não é igreja, o problema é coração humano. Pastor, e onde está o futuro da igreja? Simplesmente, a igreja que nunca vai cair e que vai ficar de pé é a igreja de crente espiritual. A igreja que vai ficar de pé não é a igreja de crente que pula, que eu não sou contra tu pular, tu pode pular o tanto que tu quiser. A igreja que vai ficar de pé não é a igreja que tem no púlpito dela cantores. A igreja que vai ficar de pé não é quem tem grandes oradores. A igreja que fica de pé é a igreja que tem crente espiritual e que sabe qual foi o propósito para o qual Deus lhe chamou para estar aqui. Mas como é isso? Por exemplo, se todo crente aqui soubesse por que está aqui, para que está aqui, a igreja vivia outra realidade. Porque se vocês analisarem, no terreno que Jesus fala em Mateus 13, tem quatro tipos de terreno e só um presta. Tem um terreno que é pisado por todo mundo, que ele diz a semente caiu à beira do caminho. Terreno pisado por todo mundo, ele não presta para nada. Crente que ele é acostumado a viver mudando de igreja, ele nunca para em igreja, porque é terreno velho pisado. Todo tipo de pastor e de ensino velho entra nele. Ele não tem estabilidade. Claro que tem suas exceções, mas terreno velho pisado, você pode prestar atenção. Todo terreno pisado, à beira da estrada, caminho, não nasce nada. Porque está o quê? Pisado. Tem crente que já é pisado velho. Trinta anos, quarenta anos dentro da igreja, ele não dá nada. É pisado. É, ele é pisado, ele já andou por tudo. A semente caiu à beira do... A outra caiu entre pedras, só que tinha uma camadinha de areia. Mas na hora que a raiz tentou entrar, o que a raiz encontrou? Pedra. Aí ela morre. O terceiro caiu entre os ex... E o que é os espinhos, pastor Zé? A fascinação, as ilusões desta vida. Aí só tem um tipo de terreno que vai ficar. Aquela que caiu em boa? Boa terra. Aí o que é boa terra, pastor Zé? Coração quebrantado. Boa terra. É coração de crente sensível. Boa terra. É coração que Jesus disse em Mateus 5, 8. O limpo de mão e puro. De coração. Quem é que vai ficar de pé? É quem é íntegro. É quem é sincero. É sincero. É quem é crente. É quem tem temor de Deus. Tem irmão que ele quer viver de oba a oba na igreja. Sabe o que é que se sustenta todo dia na igreja? É esse culto aqui de quinta-feira. Vou pegar a minha bíblia assim, eu vou pro culto. É você estar no culto de doutrina. Rapaz, eu recebi mais uma palavra. Não é assim? É você chegar cedo pra oração. É estar na escola dominical. Se tu levares esse rojão, essa dieta, tu fica de pé até Jesus voltar. Leva no teu ritmozinho. Oh, rapaz. Pronto. Quinta-feira você tá aqui. Sexta-feira tem oração. Domingo, escola dominical. À noite, culto. Essa é a nossa marcha. Porque eu vou dar um exemplo pra vocês. Se eu sou moderno, aí o Léo é tocador aqui desse teclado. Mas ele é um jovem temente a Deus, ele é crente. Ele é um jovem que tem temor de Deus, que ama ao Senhor, que serve ao Senhor e que conhece Bíblia. Ele nunca vai buscar modelos lá fora pra modernizar a igreja no jeito dele. Ele vai buscar Deus pra ser santo do jeito que a Bíblia ordena. E um jovem que tem temor de Deus, o Léo vai entrar aqui na igreja com cabelo de sorvete pra adorar a Deus? Não, porque ele tem temor de Deus. Não, isso não é do padrão. Deus não me quer assim. Deus não me quer assim. Pronto. Eu não vou entrar na igreja, tem irmão que pensa. Mas eu sou o seguinte, lá fora, eu fico analisando, não tem gente que se revolta com a igreja e fala tudo. Mas lá fora, dentro do juizado, tá aquele que é advogado, da promotoria, tem as normas pra você entrar lá. Tem ou não tem? Tem lá, na hora que eu chego lá, tem assim, não entra de bermuda, não entra de short. Aí tem irmão aqui que quer entrar de short. Vai, bota tua calça bem direitinho, com padrão. Não é assim? Eu duvido se os irmãos aqui querem mudar o padrão. O homem, quando ele se veste, ele usa o quê? Quando ele anda e ele botar a calça, ele bota o quê? Cueca. Por que tu não bota uma calcinha? Pra modernizar. Tudo, irmão, tem seu padrão. Agora, o mundo é que quer escandalizar e trazer a igreja para um padrão diferente. Sim ou não? Tem que ter o louvor na igreja? Tem. Tem que ter um programa na igreja? Mas isso é o essencial? É só o quê? É só acessório. O que sustenta a igreja é bíblia e oração. O resto é só acessório. E aí, sabe qual é o problema? A maioria dos jovens não querem orar. Só querem os acessórios. Só querem os acessórios. A maioria dos clientes hoje não querem bíblia nem oração. Só querem o acessório. Culto de evangelismo, pregação, falar de Cristo, não. Agora, o acessório ele quer. E o que te mantém de pé são as coisas essenciais. A oração é o oxigênio do crente. E a bíblia é o alicerce para esta igreja. Eita, rapaz.